Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a tão pedida e aguardada resenha da nova queratina da Nieli Gold, a Max Keratina V, que agora é enriquecida com extrato de bambu. Então no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre esse produtinho pra vocês e também mostrar um pouco do passo a passo de aplicação. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você gostar de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Pra começar esse vídeo eu quero só falar pra vocês que eu já mostrei a fórmula antiga dessa queratina, na verdade é a versão antiga dela, aqui no canal, mas não cheguei a fazer resenha. E aí o que eu vou apresentar também pra vocês nesse vídeo é uma comparação entre a nova fórmula e a fórmula antiga, porém a única foto que eu encontrei da fórmula antiga foi uma foto da composição na internet, e aí eu usei ela pra me basear e comparar as duas. Bom, então vamos começar com esse produtinho aqui que eu vou começar falando dela, da nova fórmula. Eu comprei a minha por R$10,00, é o preço médio que está sendo vendido aqui na minha cidade, e se eu não me engano foi o mesmo preço que eu paguei também na fórmula antiga. Ela se chama Reconstrução Potente Max Keratina V Líquida, aí depois vem de novo Max Keratina V mais Extrato de Bambu. Tratamento Reconstrutor da Fibra. Seus cabelos profundamente reparados da raiz das pontas, e aqui a indicação que é pra cabelos danificados, ó. Esse é o produtinho, tem cor amarela, um líquidozinho amarelo, e essa espuma aqui ela sempre se forma quando a gente agita assim o produto. E eu já sei, né, a causa dessa espuma que ela tem, é porque na fórmula um dos ingredientes, tanto na antiga como na nova, é o cocoamidopropil beta-N, que é um surfactante que faz esse poder de espuma. Ele tem uma ação de limpeza, e no caso dessa composição ele faz a abertura das cutículas. Então por isso tem essa formação de espuma. Nas informações ao lado, a Aniele Lee, sabe quando o cabelo parece sem vida? É sinal de que ele está danificado. Quer recuperar seus fios e proteger de danos futuros? Aí fórmula 100 parabéns com ingredientes poderosos. Max Keratina V, uma keratina composta por proteínas de origem vegetal, e reforçada com 13 aminoácidos. E o extrato de bambu, que é conhecido por suas propriedades fortalecedoras e hidratantes. E aí, com relação à forma de usar, A Aniele Good recomenda que você aplique nos fios, desde os 10 minutos, depois você aplique por cima, um creme de tratamento, eles recomendam um creme de tratamento da marca, desde a agir o tempo do creme, e depois enxágua. É assim que eu utilizo esse produtinho na maioria das vezes, tanto essa versão nova, como também a versão antiga. E outra forma que eu gosto de utilizar é adicionando em misturinhas caseiras. Tanto receitas caseiras que eu faço, como também receitinhas de pré-shampoo. Depois que eu comecei a utilizar a keratina no meu pré-shampoo, eu percebi que as minhas pontas, elas se mantêm muito mais fortes, encorpadas, e as pontas do meu cabelo eu consigo passar muito mais tempo sem cortar. Um dos pré-shampoos que eu tô utilizando há mais tempo no meu cabelo, desde o fim do ano passado, contém keratina, e eu já tô sem cortar o meu cabelo desde outubro do ano passado. Já tá com mais de 8 meses. Agora, falando sobre a fórmula desse produtinho, ele contém realmente os 13 aminoácidos que a marca informa. E eu anotei todos pra falar direitinho pra vocês, porque pra quem não sabe, a keratina mesmo, que compõe os nossos cabelos, ela é formada por 20 aminoácidos. Esses produtos que vêm com o nome de keratina, nenhum deles contém a mesma carga de aminoácidos. Na maioria das vezes, as marcas conseguem sintetizar uma parte dos aminoácidos. No caso dessa aqui, ela vem com 13 aminoácidos e 3 proteínas hidrolisadas. Os aminoácidos são alanina, fenilanina, arginina, valina, prolina, isoleucina, ácido aspártico, tirosina, serina, treonina, histidina, ácido glutâmico e glicina. E aí, as três proteínas hidrolisadas que contém na fórmula são proteína hidrolisada do trigo, proteína hidrolisada do milho e proteína hidrolisada da soja, que as três, junto com a proteína hidrolisada do arroz, formam a keratina vegetal. Então, essa keratina aqui, ela não chega a conter a keratina vegetal, mas ela contém esses 13 aminoácidos, que é uma quantidade, assim, considerável de aminoácidos, que estão presentes na keratina mesmo, formada pelo nosso corpo, que está no nosso cabelo e nas nossas unhas, mas não são os mesmos aminoácidos. É por isso que eu já gravei pra vocês um vídeo aqui no canal, falando um pouco sobre a minha opinião a respeito desses produtos, assim, carga de keratina, né, líquida, que eles não chegam a ser a mesma keratina formada pelo nosso cabelo, e por isso não tem tanto risco, assim como a maioria das pessoas comenta, né, de você utilizar por semanas seguidas, ou utilizar mais vezes no seu cabelo. Muitas pessoas, quando começam o cronograma, têm esse temor de utilizar esses produtinhos aqui, que a gente costuma conhecer como keratina, por justamente achar que vai sobrecarregar os fios, quando, na verdade, um cabelo que está muito danificado, a coisa que ele mais precisa é de keratina, dessa carga, né, de proteínas hidrolisadas, de aminoácidos. E aí, comparando com a fórmula agora da keratina antiga, da versão antiga dela, eu encontrei aminoácidos na fórmula, e ao contrário dessa daqui, a versão antiga, ela tinha keratina hidrolisada. A keratina hidrolisada, ela é um tipo de keratina que é diluída em água, e se torna moléculas menores, e o cabelo consegue absorver muito mais. Então, a fórmula antiga, ela realmente tinha, né, keratina na fórmula. Ressalto que não é a mesma keratina produzida pelo nosso corpo, é um tipo de keratina sintetizada e utilizada em produtos cosméticos de forma geral. Então, ela tinha essa keratina hidrolisada, e ela continha, além da keratina hidrolisada, nove aminoácidos, foram os que eu identifiquei nessa foto que eu achei na internet, e tinha também a glicerina. O que eu achei, comparando as duas fórmulas, tanto a antiga como a nova, é que essa daqui, ela é muito mais potente, e eu diria que, não só pela fórmula, né, analisando, mas pelo resultado no meu cabelo, essa daqui me deu um resultado muito melhor. Não só por conta do extrato de bambu, que foi acrescentado a essa fórmula, como também pela carga de proteínas e de aminoácidos, que, na minha opinião, me deram um resultado muito melhor de reconstrução. Vou mostrar agora pra vocês, rapidamente, como eu faço o passo a passo de aplicação desse produtinho no meu cabelo, mas já tem vários vídeos de reconstrução aqui, mostrando, eu fiz, inclusive, a reconstrução do meu cabelo dessa forma, que eu já mostrei aqui pra vocês. Eu primeiro lavo meu cabelo duas vezes com shampoo, sempre antes, né, aplicando o pré-shampoo, que é uma dúvida bem recorrente, se eu aplico o pré-shampoo antes da lavagem de reconstrução, e sim, eu uso antes de todas as etapas, e aí eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, deixei ele bastante tempo na toalha, eu sempre faço isso, deixo meu cabelo muito tempo na toalha, principalmente antes da aplicação de queratina, pra que a toalha, ela absorva o máximo de umidade, e o meu cabelo fique no ponto certo pra receber os tratamentos, tanto pra máscara como pra queratina. E aí, depois disso, eu venho desembarassando todo o meu cabelo, e divido em mechas. Eu borrifo a queratina mecha por mecha, umas mechas mais grossinhas, de dois a três dedos de espessura, e eu borrifo uns quatro dedos da raiz pra baixo. Eu não conto, assim, um tanto de borrifadas que eu dou. Eu sempre borrifo até sentir que abrangeu toda a mecha de cabelo, tipo, seis, sete borrifadas. Às vezes, quando o meu cabelo tava longo, eu já cheguei a utilizar até doze borrifadas. Depende muito da necessidade também, já tava com quase três semanas que eu não fazia reconstrução com queratina, então eu senti necessidade de pesar um pouco mais na reconstrução, e aí eu apliquei várias borrifadas, então eu deixo a extensão dos fios. Depois de aplicar, eu não enluvo o cabelo, não fico mexendo nele. Eu dou só uma enluvada pra sentir que todo o meu cabelo recebeu a queratina, jogo a mecha pra trás e deixo. Depois que eu finalizei esse processo em todo o meu cabelo, eu aplico também umas borrifadas, assim, mais de longe, perto da raiz do cabelo. Eu não aplico diretamente na raiz, mas eu aplico próximo à raiz, pra justamente tratar o alinhamento dos fios, principalmente desses fiozinhos mais novos, e dar uma carga de queratina aos cabelos que estão nascendo. E aí, depois de fazer isso, eu aguardo o tempo de ação, no caso dela, né, dez minutos, como eu falei pra vocês, e depois eu procedo aplicando por cima uma máscara de tratamento. Hoje, em específico, eu utilizei a máscara Força com Pimenta, da Bio Extratos, que eu já resenhei pra vocês aqui no canal. Vou deixar a resenha linkada aqui em cima, pra vocês assistirem, e finalizei depois, né, o meu cabelo com secador, porque eu queria gravar o vídeo pra vocês ainda hoje. E aí, eu sequei com secador. Mas isso é uma coisa que também muitas pessoas perguntam, se necessariamente, após o uso dessa queratina, precisa finalizar com secador. A marca não recomenda isso, tá na embalagem, não precisa. É muito diferente de queratinas termoativadas. Tem algumas queratinas que a marca recomenda, que pra melhores resultados, pra potência, né, do tratamento, você finalize com chapinha, com secador. No caso dessa, eu não recomendo isso. Foi algo preferencial que eu fiz hoje. Mas, na maioria das vezes, eu sempre deixo meu cabelo secar naturalmente. Quando eu faço esse tipo de reconstrução, o meu cabelo, ele fica muito mais liso, muito mais alinhado, que são características dos aminoácidos presentes nessas proteínas vegetais, né, nesses produtinhos que recebem o nome de queratina. E quando eu deixo ele secar naturalmente, ou seco com ventilador, ou com secador, eu sempre percebo que o meu cabelo demora muito mais a secar. Porque quando você repõe essa carga de aminoácidos e de proteínas, o cabelo, ele fica com a cutícula muito selada. Já que a queratina, ela atua de forma muito potente no controle da alta porosidade. Então, a fibra do cabelo, ela se encontra mais alinhada. E o fio tá com a cutícula bem fechadinha, com a porosidade média, né, ideal. É uma das coisas que eu mais percebo durante a reconstrução. E também outra coisa que eu percebo após tanto o uso desse produto, como outras queratinas, mas com essa em específico, é que as etapas seguintes que eu faço, elas têm um resultado muito melhor. Seja uma lavagem simples com shampoo e condicionador, como também hidratação, nutrição, a reconstrução. Tudo que eu faço depois, o meu cabelo, ele absorve e dá resultados melhores. Porque eu consegui repor a carga de aminoácidos e de proteínas, né, a reposição de massa que ele estava precisando. Pra finalizar esse vídeo, eu quero só falar sobre a frequência que eu recomendo o uso desse produtinho. Pra cabelos saudáveis, ou que não estão muito danificados, eu recomendo o uso uma a duas vezes por mês. Você pode utilizar apenas uma vez por mês ou a cada 15 dias. Não tem risco de sobrecarregar o cabelo, tá? Não é queratina mesmo. É uma carga de aminoácidos. Se o seu cabelo não estiver precisando, ele vai reagir de forma negativa, pode ficar, tipo, rígido. Ou então, em casos bem pontuais, quando a pessoa aplica demais ou usou muitos produtos com queratina, aí pode causar quebra. Mas aí você se atenta aos produtos que você está utilizando na hora de utilizar esse produtinho. Quando eu estava no processo em corpo a fios, era dessa forma que eu utilizava. A cada 15 dias, eu aplicava junto com a máscara, desse jeito que eu falei hoje pra vocês. E pra casos pontuais de quem está com quebra capilar por falta de queratina, por falta de nutrientes, eu aconselho o uso uma vez por semana. E um cronograma que eu postei aqui pra vocês, que foi o cronograma na época que o meu cabelo estava ficando ralo, depois de ele estar longo, eu cheguei a utilizar a queratina uma vez por semana. E foi isso, sem dúvidas, uma das coisas que mais salvou o meu cabelo e ajudou ele a não ficar ralo, a repor a massa. Uma vez que é essa carga de proteínas e aminoácidos que consegue penetrar profundamente nos fios e se depositar lá por muitas lavagens, digamos assim. Não é algo que você aplique na lavagem seguinte e já vai sair. É algo que vai realmente tratar o seu cabelo e vai penetrar na fibra capilar. Então, essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês me pediram muito pra trazer esse vídeo aqui pro canal. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. E também ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho